Olha só o tamanho da inundação aqui na avenida principal de Itapuá, olha só. Que vergonha! A avenida central desse tanque, desse jeito. Não precisa nem chover muito, só um chuvisqueiro já faz essa lambança desgastada aqui. A avenida central desse tanque. A avenida central desse tanque. Vai se comunicar nesse tanque, no entorno.